Olha a história da Europa. Milênios de guerras. Muito. Hoje, apesar da invasão da Rússia na Ucrânia, a União Europeia é o mais perto que a gente está chegando de uma consolidação inconcebível daqueles países que fazem parte daquele grupo entrar em guerra entre si. Sim. Mas isso só foi possível... Depois de tantas guerras... As duas grandes guerras, as duas guerras mundiais foram causadas pelos europeus, foram na Europa, eles tiveram, que são os dois maiores conflitos, os conflitos mais destrutivos da história da humanidade, então a gente teve que chegar, eles tiveram que ir, mais de mil anos brigando, tiveram que ir no ápice do ápice... Comprometer todo mundo. Para eles falarem, chega. E hoje tem uma cultura dentro da Europa de uma indisposição... Para a guerra. Para a guerra, literalmente. Tanto que tem uma guerra no quintal deles, e eles não estão fazendo o que deveriam... Que é a guerra da Ucrânia. Isso. Está no quintal da Europa. Assim, se eles não segurarem o Putin, o próximo passo é ele vir para a Polônia, ou ele vir para os outros países do resto da Europa. E o Putin está esperando, né? Ele está tentando isso. Porque como todo, eu acho que o Putin, eu acho, é um psicopata, todo psicopata, ele testa, né? Ele vai, é que nem o cara que bate na mulher. Bateu, deu bom, bate mais um pouquinho. Vai na escalada da violência. Estou falando de personalidade, mas se aplica também a isso que você está falando ali. Não, totalmente. E na estratégia, inclusive, militar, geopolítica das nações, elas fazem isso. Você tem essa estratégia de testar. Testar qual é a resposta do inimigo. Depois nós vamos falar do que está acontecendo agora, né? Com o Hamas, e tem muito disso também. Estamos numa zona de teste ali. Tem, tem esse teste. Mas então, assim, só para finalizar esse raciocínio, né? O que que acontece? A gente precisa deixar que a guerra chegue a seu ponto de maturação para ser resolvido. E isso não quer dizer que nós, como indivíduos, estamos concordando com aquilo. Não. Porque tem gente que vai achar que a gente está falando assim, não, gente. Isso. Então vocês estão, vamos nos omitir. Isso, essa é a ressalva que eu, vamos fazer essa ressalva. De jeito nenhum. Ela, assim, essa é uma explicação. Então, é uma teoria. Não é todas as teores. Eu acho que é mais que uma teoria, Roque. É. Sabe por quê? Ela exemplifica um pouco da dinâmica humana. Não é meio que nem o pêndulo da economia. Isso. Não é meio que nem o yin e yang. Isso. Não é meio como a natureza, ela vai por ciclos. Isso. E nós estamos dentro disso. Isso. E não respeitar os ciclos. Só que como a gente acha que nós somos o dono e controlamos a geografia, a geografia, o ciclo. A gente olha... Da natureza. É. E a gente olha e fala assim, ó, isso é brutal. Eu não quero assistir essa guerra. Ela é feia. Ela me incomoda. Parem agora. E tá bom. Você faz isso. Mas você não resolveu o conflito. Nem o pós. Porque é isso. E o conflito, ele vai voltar mais forte ainda. Em vez de ele durar cinco anos e acabar, talvez ele dure duzentos anos interrompido. Milhões de vezes. É feito isso que você tá falando. E eterno. Porque, assim, toda hora que você vai chegar no momento da exaustão, que é o momento da transformação e da consciência de você absorver que aquilo não dá mais... Que é a tomada de consciência. Seja ela individual ou coletiva. O que você tá falando em relação à guerra é uma tomada de consciência coletiva. Isso. Que individualmente, por exemplo, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas no mundo tem o que... Não, isso é impossível. Isso é inimaginável. Essas crianças não merecem isso. Óbvio. Mas o que acontece é que quem executa a guerra é uma minoria política. Nunca é uma maioria. Exato. Né? E, assim, se a gente só olhar e falar assim, não, a gente pode vir aqui e só falar, não, é uma tragédia. É, é isso que tá todo mundo falando, mas nós estamos tentando ir além. Com certeza. Nós estamos tentando entender as causas, entender o fenômeno. Esse fenômeno da humanidade. Isso. Não quer dizer que a gente pode até ser crítico e não concordar com essa teoria. Existem várias outras. Eu não tô dizendo que essa é a única teoria. É que eu acho que essa teoria... Talvez seja a que faz mais sentido. Ela demonstra alguma coisa que você colocou muito bem. Da dinâmica da vida. Da vida. Exatamente. Da vida humana neste planeta. Isso. Que é uma vida dual. Isso. Que é uma vida com dualidade. O tempo inteiro. Que tem bem e mal. Que tem amor e ódio. Que tem guerra e paz. Que você tem esse yin e yang, né? Yin e yang o tempo todo. E que tá lá muito antes. Exatamente. Da gente pensar, teorizar. Tá antes de Cristo. Sabe? Muito antes. São forças que estão aí. A realidade, ela é dual. E a gente pode negar isso. Então, assim, é claro que tem essa preocupação. que, pô, mas então nós vamos deixar esse processo brutal andar. Tá bom. A gente pode tentar impedir. E a gente tem tentado impedir. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada com esse objetivo. E a pergunta é, está dando certo? Se for ver pelo ponto de vista de guerra mundial, entre aspas, até agora... Ainda não tivemos. Não tivemos. Mas a gente... Mas tem guerra por todo o planeta. Isso. E nós estamos caminhando para uma guerra mundial. Uma terceira. Não hoje, mas o processo todo de... Eu entendi. De movimentação do mundo é isso. É quase como se fosse um caldeirão que tá... Isso. Aquecendo um vulcão que vai entrar em erupção. Faça você o que você fizer, ele vai entrar em erupção. Vai entrar. O mundo, ele é anárquico. O que é uma estrutura anárquica? Imagina São Paulo, o Rio, anárquico. Não tem ordem nenhuma. O que seria? Pura violência. Pura brutalidade. Barbárie. E assim, qualquer lugar. Raríssimos lugares conseguem se comportar. O que aconteceu no Japão, tsunami no Japão, as pessoas ficavam em silêncio horas e horas numa fila esperando para pegar água e ninguém furava a fila. Ok. Essa sociedade tá num nível avançado de autocontrole numa situação semi-anárquica. De convivência coletiva acima da média. Muito acima. Agora, você olha Katrina nos Estados Unidos. Tipo, foi um caos. Roubos, estupros, mortes. Porque era terra de ninguém. Como acontece aqui, né? Isso. Nas nossas enchentes. O tempo inteiro. Em todos os lugares. Terra de ninguém. Exatamente. Então, o mundo, ele é anárquico. Ou seja, não tem uma autoridade maior, não tem leis, não existe constituição do mundo. Então, esse ambiente, ele conduz e ele leva ao inevitável. Talvez a pergunta é, não é porque nós temos tanta guerra. A pergunta deveria ser o contrário. Por que nós temos paz dadas essas condições, de tão absurdas que elas são? Isso reforça a ideia que, enquanto nós não criarmos estruturas de ordem na escala mundial, claramente... Cada vez mais difícil. É. Cada vez mais difícil. E, claramente, nós vamos caminhar para uma guerra. Guerra em algum momento. Guerras menores ou pequenas ou maiores, regionais ou não, e, eventualmente, uma mundial. Pode ser que não seja mundial, que não tenhamos uma mundial. Mas continuaremos tendo guerra, porque o mundo, ele vive nessa desordem. E, assim, a ONU tentou evitar isso, criando o Conselho de Segurança. E colocou as maiores potências unidas ali. E uma das ideias do Conselho de Segurança é essa. Aquilo é uma aliança dos países mais poderosos. Aí começam os problemas. Nem todos continuam sendo os mais poderosos. A França e o Reino Unido já não são mais a mesma coisa. Como é que a Índia não está sentada naquela cadeirinha ali, né? O Brasil também reivindica estar sentado ali. E aí você começa a falar, tá, então tem que mudar. Bom, mas aí o Brasil não tem a bomba atômica. Quem está não quer sair. Aí você fala assim, então como é que a gente reorganiza essa ordem? Todas as ordens mundiais e internacionais só foram reorganizadas? Depois da guerra. Porque não tem uma conversa de vir e falar assim, França, desculpa, seu tempo já passou. Vai pra casa. Pode se aposentar. Inglaterra, olha só. Tipo, tchau. Não é mais a hora de vocês. Agora a Índia tem que vir sentar aqui. Esse processo não acontece. O prêmio IBESH está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba na Beatriz 11. Certifique-se de que é o perfil oficial da BIA. Ao entrar no perfil, clique no link da BIA ou para ser direcionado ao site do Prêmio IBESH. Abrindo o site, a BIA já está selecionada. Clique em Confirmar voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.